Alô Pernambuco, alô Recife, alô Serra Talhada, é o Zé Ramalho falando, mandando uma mensagem para os amigos, salve salve, avô raio. O cara foi presidente, dezesseis anos, roubou a gente no meu salão e na Petrobras. Condenado em três instâncias, numa manobra, veio o Supremo e o libertou. Um corrupto irreversível, os ratanais. O Nordeste não está contigo, bom satanais. Disse que ia trazer água, só fez um buraco e deixou pra trás. Obra insuperfaturada e a seca brava, assolando nossos pais. Tu trai o teu próprio povo, o Nordeste não te quer mais. Investiu em outros países, deixou a gente pra trás. Vem com conversa afiada, de picanha e de churrasco. No teu governo só tinha bolsa, família que constrange e humilha o cidadão desempregado. O Nordeste acordou, não te quer mais. O gigante acordou, Vitana Barrabás. Do Nordeste para todo o Brasil.